Música 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 Fala aí galera Mais um vídeo aqui do canal Authentic Games E dessa vez aqui pessoal Eu tô trazendo aí pra vocês Mais um episódio aí da série Minecraft Curiosidades, isso aí galera Depois de quase dois meses sem trazer Nenhum episódio, eu acho que a maioria de vocês Não lembra mais da Série Minecraft Curiosidades, mas Deixa eu explicar aí pro Pros novos inscritos né Que entraram, galera o vídeo de Minecraft Curiosidades né, eu mostro 5 coisas Que provavelmente vocês não conhecem No Minecraft, que acabam aí É que praticamente vocês não conhecem Isso, que tem no Minecraft E galera, se vocês não assistiram Os episódios passados, se eu não me engano Esse daqui, é o episódio 8 Eu vou deixar a playlist né, pra se você Quiser assistir todos os episódios de uma vez Pra saber mais do Minecraft né Saber mais coisas do jogo, do jogo que você gosta Vou deixar a playlist Ou se você quiser assistir os episódios Também vão tá aí na descrição, certo? Galera, como essa daqui é uma série que demora Pra trazer as curiosidades e tals Eu gostaria de pedir seu like Eu vou fazer o seguinte Como eu demoro bastante Pra trazer essa série Se vocês curtirem Eu vou deixar aí a meta de 7 mil likes, galera Se esse vídeo chegar a 7 mil likes Assim que ele chegar Eu trago um novo episódio De Minecraft Curiosidades aí pra vocês E já te dou uma Vou dar uma dica galera O episódio 10 de Minecraft Curiosidades Vai ser o mais épico de todos, certo? O episódio 10 Com certeza vai ser o mais épico Só falo isso Mas beleza Bom, vamos começar aqui Mostrar algumas coisas aqui Pra vocês no Minecraft Beleza Vamos começar por esse aqui galera Que é uma coisa Se você colocar mobs Em cima de bolos né Eles começam a pular galera Isso aí ó Deixa eu pegar aqui um zumbi Só que antes eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar um capacete nele Senão ele vai pegar fogo né Deixa eu tirar aqui do pistol Colocar no normal Ah, se eu não me Deixa eu ver Capacete Capacete cadê? Ah, vou colocar uma abóbora mesmo Ah, beleza Já saiu até com o capacete Não! Não mata ele Pera Bonequinho de neve Bateu do zumbi Ah, pera galera Deixa eu matar o boneco de neve Mas olha aí galera Se o Qualquer mob Qualquer não Eu testei somente os mobs agressivos Eles sobem em cima do bolo Eles começam a ficar pulando Quer ver? Eu vou colocar a barra Game mod Game mod zero E mostrar pra vocês ó Vem cá zumbi Vem em mim Galera, olha aí Em cima dos pedaços de bolo Os zumbis ficam pulando Ah, sei lá Dá pra você fazer alguma Um trampolim Alguma coisa na sua casa Com isso Eu não sei, mas Olha aí galera Uma coisa bem inusitada aí no Minecraft Se eu não me engano É somente nos blocos de bolo Ok? Uma outra coisa Deixa eu aumentar aqui o volume Pra vocês conseguirem ouvir bem Vou aumentar os dois aqui Ah Eu acho que ficou muito alto Acho que tá muito alto Eu acho que estourou o som Acho que nem vocês conseguiram ouvir direito Ah Deixa eu ver se é um negócio Deixa eu fazer um teste Sim Só que se eu deixar assim Vai ficar muito alto E vocês não vão conseguir me ouvir Vou deixar em 30 Galera Aqui tem dois notch blocks Só que ouve o som desse notch block aqui Agora ouve o som desse notch block aqui Galera Esses daqui são os mesmos notch blocks São a mesma coisa Só que tem um porém Eu vou aumentar um pouquinho mais Só pra garantir que Que o som vai ficar Vocês vão conseguir ouvir a diferença Conseguiram perceber galera Parece que um som de um é mais abafado Sei lá E o outro É um é mais Sei lá Eu não sei explicar direito Mas isso acontece galera Porque olha Embaixo desse command block aqui Que tem esse som diferente Tem uma areia galera Olha isso aqui Com areia embaixo Ele faz essa diferença E agora se eu tirar a areia Olha Ele volta a ser um command block normal É uma coisa bem estranha No minecraft A areia deve dar alguma propriedade nova Para os comandes blocks Ok Beleza Uma outra coisa aqui galera Também que é bem legal Deixa eu voltar para o game mod 1 São nos bonecos de neve Deixa eu pegar aqui Neve Snow 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 Aqui Galera olha aqui Vou colocar um boneco de neve aqui Vou spawnar ele aqui Para vocês verem Tá pera Deixa eu só matar esse zumbi Senão ele vai ficar querendo matar o zumbi Caraca O zumbi morre Galera Se a gente pegar E olhar dentro de um boneco de neve Olha Eu vou entrar Dentro do boneco de neve Olha isso aqui Dentro por dentro dele galera Tem tipo Uma cabeça De algum mob Alguma coisa diferente Olha como Olha para cá Tá A cara do boneco de neve É dessa abóbora aqui né E quando a gente entra por dentro dele Tem tipo Parece que tem É o boneco de neve né Que está aqui Para Fica parado Snow golem Aqui dentro é o boneco de neve mesmo galera Olha como ele é Só que ele está utilizando Tipo um capacete né A cabeça de abóbora Que dá para colocar Se ele não tivesse Cabeça de abóbora Eu creio Que se a cabeça de abóbora Ficasse invisível Alguma coisa assim do tipo A gente iria ver o boneco de neve Assim como ele é Olha Ele é desse jeito aqui Bem legal mesmo Acho que poucos de vocês Sabiam que tinha O boneco de neve E está utilizando Meio que um capacete Bem legal mesmo Ah Uma outra coisa também galera Outra curiosidade A quarta do episódio né Deixa eu utilizar aqui Esse comando Para subir É Três mobs Que não morrem Para dano de altura galera São eles O snow golem Olha Eu vou mostrar aqui para vocês Vou colocar um snow golem aqui E empurrar para vocês verem A gente está muito alto Olha aqui galera O snow golem a altura Que ele caiu Ele não morreu Certo Deixa eu descer aqui Que aqui é mais rápido Agora deixa eu jogar Um zumbi daqui de cima Para vocês verem Vai zumbi Olha lá galera Se o zumbi cai daqui de cima Ele morre na hora O snow golem Não toma dano de queda Outro também Que não toma dano de queda É o nosso famoso Iron golem né Deixa eu colocar ele aqui Ele é bem forte mesmo Vamos jogar o iron golem Daqui de cima Vai iron golem Se a gente jogar o iron golem Também de uma altura Ele não toma dano de queda E tem um outro também galera Que meio que faz um pouquinho De sentido né Que é o ocelote pessoal Isso aí O ocelote ele não toma dano de queda Eu acho porque Ele se assemelhar Com o gato né Como dizem Gatos sempre caem de pé Né pessoal Então eu acho que tem Essa propriedade aí Do snow golem Não morrer de queda Mas agora aqui Se a gente colocar Qualquer outro mob Eu vou pegar um ovelha Eu quero testar um lobo também Deixa eu pegar aqui A galinha também Não toma dano de queda Eu já ia esquecendo Ela também Mas os principais São esses mesmo Vou jogar uma vaca Daqui de cima Vai vaca Até mais Olha lá galera Ela vai morrer lá embaixo Ih nem deu pra ver Mas com certeza ela morreu Mas a galinha também Não toma dano de queda Porque ela vai descendo Meio que planando Olha galera Que legal Ela vai meio que descendo assim E ela não toma dano de queda Também Agora eu quero testar o lobo Galera Porque o gato Ele O ocelote ele pode virar o gato Né E o lobo Vamos ver se ele vai tomar dano de queda Sim Viu galera Até a vaca que tava aqui Ela morreu de queda Bem triste A vaca morreu A galinha tá até agora caindo Olha só Então lembrando O snow golem O ocelote que tá aqui E o O O O O iron golem Não tomam dano de queda Ok E a última curiosidade aí pessoal Para terminarmos O episódio de hoje É uma coisa que Que muitos de vocês não sabem Mas dá pra fazer Eu não sei se vocês já tentaram fazer isso pessoal Mas não dá pra colocar água no nether Olha Se você tentar colocar água no nether Ela vai secar desse jeito Aí você pega e fala Autêntico Não Deixa de ser burro É só você colocar Um bloco de gelo aqui no nether Né Perto da lava E esperar ele derreter Deixa eu até acender o isqueiro aqui Pra mostrar pra vocês né Que não funciona Olha Deixa eu colocar aqui ó Vamos acender O O gelo aqui do lado Vou colocando aqui Daqui a pouco ele vai derreter Porque ele tá do lado da lava De uma Propriedade quente né Vou colocando Olha lá Já derreteu E ele não virou água né pessoal Mas a única forma de colocar Água no nether É fazendo o seguinte galera Você tem que utilizar de criativo Barra give Seu nome O meu aqui é Authentic Games Número 8 Bem simples Você vai givear uma água Que é esse tipo de água aqui né E assim você consegue Colocar água no nether Sem que ela Como fala Ela venha a sumir Tipo igual o balde de água Quer ver ó Deixa eu fazer um teste aqui De pegar o balde né E tentar Jogar Ah não dá Porque eu tô no criativo Deixa eu sair do criativo Barra game Mod 0 Vamos pegar essa água Que eu coloquei aqui galera E vamos ver se É ela não vira Somente esse tipo de água aqui A barra give 8 Você consegue Colocar água no nether Mas aí você me pergunta Authentic Pra que que eu vou querer Colocar água no nether Aí eu te respondo Aí eu Aí eu te respondo Eu não sei Mas eu acho que pra quem Gosta de fazer mapas de aventura Isso é bem legal Fica Uma coisa diferente aí né Conseguir colocar Água no nether Eu vou fazer também Uma coisa bônus aqui Que eu não sei Se muitos de vocês sabem Mas não é possível Dormir no nether Galera Olha aqui Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Hum Cadê cama Cama O meu tá Bad Isso Bad Ah Deixa eu pegar aqui Galera Comenta aí Se você não sabe O que acontece Quando você dorme no nether Comente aí O que você acha Que vai acontecer Agora No momento que eu dormi No nether Vai lá Pause o vídeo e comente Beleza Comentou Então olha aqui galera O que que acontece Quando você tenta dormir No nether Ou no the end A mesma coisa acontece Se você tentar dormir No the end A cama explode Porque não é possível Salvar Spawn No nether Também uma outra coisa Que não funciona No nether E está sendo bônus Galera É o relógio Porque olha como o relógio Fica pessoal Relógio fica louco Não sabe se é dia Se é noite Se é dia E a bússola Também não funciona No nether Ela sempre vai apontar Para lugares diferentes Você vai falar Que seu spawn é aqui Mas na verdade Ele não é A bússola Até onde eu saiba Ela não funciona No nether Galera Certo Mas então É basicamente isso Galera Eu espero que vocês Tenham gostado Desse episódio aqui De Minecraft Curiosidades Vamos tentar aí Chegar a meta De 7 mil likes Nesse vídeo Galera Para que eu possa Trazer o episódio 9 E assim trazer O episódio 10 Que vai ser O mais épico De todos Da série De Minecraft Curiosidades Pessoal Se você conhece Alguma curiosidade Que eu não trouxe Em nenhum desses meus vídeos Comente aí por favor Que eu posso estar trazendo Assim nos próximos vídeos E se você já conhecia Alguma Eu peço paciência sua Porque com certeza Algum inscrito aqui Do canal Não conhecia Certo É uma série Mais para informar Você Certo E se você já conhecia É meio que Para lembrar Para te lembrar Dessa série Ok Mas então galera Like favorito do vídeo Me segue lá no Twitter Curte a página do Facebook Do canal E fui Até mais Tchau 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 Tchau